Bom pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Aqui ó, tô aqui já, hoje é quinta-feira É... Tô na missão agora de limpar esse capacete Vou mostrar pra vocês aqui Helmet Cleaner Care Kit, né? Que é de cuidado do capacete, eu vou abrir aqui Vou mostrar o que que vem lá dentro Galera, aqui ó O kitzinho Ele vem então Esse produtinho Que é pra limpar as viseiras Limpar toda a parte que é Plástico do capacete Ele vem A bombinha, pra você Usar como sprayzinho, né? Conecta aqui, ó Ele vem a toalhinha Toalhinha da Mucoff Qualidade, hein, ó Macia e tal Ele vem esse aqui Que É que limpa estofado Limpa couro Caso você tiver jaqueta e tal Com a fragança de Cítrica, né? Limão, laranja Ele vem esse aqui, mano Que a galera sempre procura aqui também Pra comprar Que você joga na viseira Pra não embaçar Quando tiver frio Que você respira dentro do capacete Né? Então é bem da hora também E ele vem também aqui Um catálogo Luzinho aqui Como você usa E dá manutenção na sua moto Com os produtos deles, né? Então eles tem toda a linha De cuidado de moto Desde a lavagem da moto Lubrificantes Cuidado com capacete E acessórios Todo o kit que eles vendem A gente tem tudo aqui Na LMC Lubrificante de corrente Bush, escova Então bora lá Então aqui Já desconectei O bluetooth Tirei o microfone na câmera Caminando aqui A viseira Estofado de dentro Olha aqui Cara Isso aqui é porque Pega a estrada, tá ligado? Você fala Ah não, meu capacete Tá limpinho, mano Ainda tem mais coisa Pra tirar aqui e fazer Então agora Vamos começar aqui O processo aqui Limpinho Tirei o microfone na câmera Eu não poderia deixar de registrar A galera que tá aqui hoje Pra aparecer no canal O cara fica até 3 horas da manhã Me assistindo aí A mulher fica falando Que eu vou ser motivo de separação Fala aí, Lá Não, toda vez Romário Espero que eu tô vendo Rafael Romário Estou vendo LMC Mano, a mulher fica vigiando o cara Até dentro da casa dele Ele tá lá Tem minha privacidade Você vai na geladeira Tem uma câmera em cima da geladeira Filmei eu comendo de madrugada E tá lá eu com o Rafael Vendo os vídeos no YouTube Mostro filmadores E ela tá lá Gritando Mano, eu tô com os caras aqui Torcedor do Vila E torcedor do Goiás Aqui, ó Ô Goiás Você tá doido, GF Brincadeira à parte Ao contrário Ele aqui é do Vila Né não? Vocês vêem Os caras é um dos melhores amigos Ele é Vila E ele é Goiás, mano Como é que é a história? E amizade é de boa Amizade é de boa Só enquanto não tem jogo E tô com o GF aqui, ó Mas fala a verdade Você tá com esse blusão Do Força Jovem Aqui, o GF só fica beando você, né? É, tipo de coisa Ô, vai lá Vai lá Faz uma foto lá Com o Força Jovem lá É isso aí, galera Sem rixa aí, ó Tá vendo? GF, como é que é a risadinha aí Lá do Goiás, lá? Aí, galera Tô em estilo Trombadinha no Brasil, né? Mas é que eu vou lavar o carro da Natália aqui Acabei de pôr ele aqui, mano Mas hoje atendeu os últimos clientes Saiu agora Oito horas da noite Mas aí Eu falei pra vocês que é lavar Vou pegar a máquina aqui Pegar os produtos E dar o talento Tava aqui na live aqui Pra conhecer a lavar o carro Cegam lá no Instagram Lá, que lá eu faço umas lives lá também Às vezes vocês veem a tempo real E algum conteúdo, entendeu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo guardadinho Isso aí galera Nove horas da noite Gastei uma hora Pra lavar o carro Agora Partiu Investi em mim Raposa Tudo em mim Pra mim Ai sim papai Agora sim Galera Cheguei em casa Finalizar o dia daquele jeito Fiz aquele Mexidão Natália fez a comidinha Arroz, feijão, abóbora Carne moída com batata Cenoura Aí eu jogo aqui E jogo farinha em cima E ó Tchau Só agradeço Olha aí Cheguei um pouquinho tarde Só agradeço Galera Queria Mandar um Muito obrigado aí Pra você estar assistindo os vídeos Beleza Comentando Dando like Compartilhando Você assistiu até aqui agora Mano Coloca Hashtag Lava Jato Aí Hashtag Lava Jato E pra mim saber se você está assistindo até o final Beleza Deixa os comentários aí Que eu vou estar mandando salve aí Nos próximos vídeos aí Muito obrigado Tamo junto Até o próximo Tchau